Salve, salve galera, eu sou o Bel, tô aqui na queda ali, vim Goituba, São Paulo, hoje é sexta-feira, o dia tá maneiro, e eu vou levar essa doida aqui pra saltar, aqui é a... Cat, e aí moça, tá em choque? Muito! Conta pra gente também de quem foi essa ideia de maluco, suga medo, convenceu quem aí contigo, vai! Seu filho é esse aqui que vai com o ninja? Boa sorte, molecão! Vamos treinar? É isso aí, nós vamos fazer isso que o seu filho tá fazendo aqui agora, beleza? Posição de queda livre, sorrisão no rosto, lembra que nós estamos aqui pra nos divertir, beleza? Prota pra avião, tá segurando tudo fora? Tá de pézinho aí, ó! Certo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não sei como é que eu fui se parar aqui não Vou nem falar, eu fiquei com pé a graça Porque senão não concordo E é muito, muita grenalina pra mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí